Fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo falando de outro filme porque esse filme tem tempo que eu vi ele, mas eu achei assim, muito interessante e tem uma analogia muito boa para os dias de hoje. É o filme The Ridiculous 6 6. Esse filme ele é estrelado pelo Adam Sandler ele é até 2015 e ele é o filme que eu já vi o Adam Sandler mais magro, todos os filmes nesse filme ele está mal em forma, ele dá uns mortais, ele dá golpe de karate lá, ele é mó ninja. Esse filme ele tem um personagem muito interessante que é feito pelo Steve Zan que ele é o dono de uma mercearia onde no início do filme o Adam Sandler ele é um índio ele vai lá comprar uns alimentos quando ele está saindo ele encontra o Adam Sandler que é um índio, encontra com o bando do olho esquerdo e o bando do olho esquerdo quer pegar o Adam Sandler que é um índio só que ele consegue ele dá uns golpes doidão lá e foge e sai daí, sai fora aí o dono da mercearia que é esse Steve Zan ele quer entrar no bando do olho esquerdo só que tem um problema porque o olho direito dele é o único olho bom e o olho esquerdo dele ele tem um problema que eu acho que ele vê 20% da vista normal e o bando do olho esquerdo pede para que todas as pessoas que entrem tem que arrancar o olho direito e ficar só com o olho esquerdo e eles usam um tapa olho aí esses Steve Zan até falam assim não pô, mas meu olho direito que é bom o esquerdo eu não vejo quase nada e o pessoal do bando fala assim não, você vai ter que arrancar o seu olho se você quer entrar no bando tem que arrancar o olho aí por fim ele vai lá e arranca aí fica o olho pendurado aí é uma cena bem feia assim todo mundo fica o próprio pessoal do bando acha muito feio mas aí ele vai e arranca e aí assim, aqui é um spoiler spoiler rapidinho mas eu acho que não é o principal do filme então não tem tanto problema assim no final do filme ele descobre que as pessoas não arrancaram o olho direito elas só colocavam um tapa olho e ninguém tinha arrancado o único que arrancou foi ele aí olha que interessante ele fica zangado ele fica assim pô, eu só tinha um olho que eu via mais ou menos o outro olho já não via quase nada e mesmo assim vocês fizeram arrancar o olho só que vocês mesmo não arrancaram o olho de vocês e qual que é a comparação que eu faço disso? eu vejo hoje em dia muitos líderes religiosos ensinando praticamente a mesma coisa eles vêm te chamar para entrar no bando deles e pedem para você não, aqui para entrar nesse bando tem o sacrifício, tem o perfil você tem que parar com isso, com aquilo, com aquilo outro você tem que perder coisas você tem que fazer sacrifícios de coisas só que quando você vai olhar para a pessoa a pessoa não perde coisas ela não muda a vida dela ainda continua bem ela fala para você sacrificar os seus bens, sacrificar a sua saúde o seu dia, a sua família mas ela própria está com fazenda ela própria está com carros de luxo ela própria está com muito dinheiro e fala que você tem que sacrificar tem pessoas que falam assim não, Abraão sacrificou o Isaac o Isaac, o filho dele então você tem que sacrificar o seu Isaac também várias pessoas sacrificaram tantas coisas você tem que sacrificar, tem que sacrificar mas eles mesmos, como você vai olhar eles não estão sacrificando nada eles estão pegando o sacrifício que era para ser para Deus e estão usando para eles mesmos e assim, é só você ligar na televisão sábado de manhã, domingo de manhã qualquer outro horário você vai ver isso pessoas usando o sacrifício dos outros para o bem próprio isso me lembra muito uma passagem da Bíblia onde Jesus vira para os fariseus e fala assim aliás, ele até fala se não me engano é com as pessoas que ouviam os fariseus os fariseus atam fardos muito pesados para as pessoas carregarem mas eles não querem empurrar nem com o dedo e assim, é mais ou menos isso que é feito hoje em dia existe coisa que você não pode cortar cabelo não pode ir dependendo da roupa não pode usar não pode usar maquiagem não pode usar isso não pode usar aquilo não pode comer tal carne não pode isso não pode usar aquilo aquilo ou outro só que quando você vai ver ah, não pode se apegar a dinheiro mas quando você vai ver o cara está cheio da grana o cara está vivendo coisas que ele próprio fala que não pode fazer pessoas falam que não pode ter televisão em casa mas tem televisão na casa dele então assim são fatos tão pesados tão pesados tão difíceis de carregar que as próprias pessoas não carregam e o pior de tudo não é nem isso é anular a graça que Jesus veio trazer porque Jesus ele traz uma mensagem de graça uma mensagem não é de um Deus que é comprado por dinheiro por qualquer sacrifício a mensagem de Jesus é de um Deus que trabalha de graça de um Deus que se você pede e for da vontade dele ele te dá e se você pede e não for da vontade dele ele não te dá porque ele é pessoal ele não é uma força ele não é uma coisa que se ativa e essa que é a mensagem de Jesus é de um Deus que faz quando ele quer fazer não é quando você faz o sacrifício que acorda ele então essa é a mensagem desse vídeo não fique arrancando olhos aí pensando que isso vai fazer você ser aceito não fique fazendo sacrifícios pensando que os sacrifícios que vão fazer você ser merecedor em alguma coisa mas entenda que se existe um Deus é até bom para usar Deus se existe um Deus que eu creio que existe e é um Deus bom ele não vai ficar querendo que você totalmente destrua a sua família o seu lar e as coisas que você está construindo para dar para líderes que estão gastando dinheiro com eles que não é nem com foco não é nem com viúvo beleza? você curtiu dá um like e compartilha e vamos divulgar beleza? valeu! valeu!